Estávamos jogando futebol quando de repente apareceu o Smile e o Sete e eles pediram pra jogar Eu topo, vocês vão se arrepender Aê, deixa a Diana Cadê o... Cadê ele? Vamos ver se eles sabem jogar Deixa eu começar no treino, pode vir com o cano Calma aí, eu tô na hora do almoço Almoço? Então segura essa Você acabou com o meu almoço Calma, 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 calma Calabreja, eu vou comprar outra pizza pra você Fica em paz, vamos jogar Aqui, olha lá Tá de brincadeira O que você tá fazendo aqui? Nikhil, o Sete tá aqui Meu Deus Sai correndo, sai correndo Vai embora, a gente não quer você aqui, sobe daqui Vai embora, vai Ai mamãe, o que os baratos estão fazendo aqui? Calma Nikhil, ele não vai fazer nada aqui com a gente Tem gente jogando bola ali, tem gente ali também A única coisa que ele pode fazer é tentar deixar a gente com medo Mas eu não tenho mais medo do Smile, do Bad e do Sete Pode vir qualquer um O que você quer aqui, Sete? É isso aí, cadê o Smile? Trouxe alguma coisa de comer pelo menos? Sou louca! Smile, você sabe jogar FIFA? Eu sou o melhor goleiro do Sete Mundos da onde eu venho Goleiro? Goleiro, velho Olha a minha ideia, que goleiro Eu só tenho que jogar futebol É mesmo, você deve ser péssimo Péssimo? Eu sou o mais bonito do que eu venho Calma, calma, calma Se ele tá falando que ele joga bola Por que a gente não dá uma chance? Às vezes a gente pode até ser amigo do Smile, do Bad e quem sabe do Sete O que vocês acham? Não sei disso não, esse cara me dá medo Eu não tenho medo, se quiser por ele pra jogar, eu amar Calma aí que a gente tá tentando resolver a situação Calma aí, ele falou que pega no gol E se a gente chumbar ele no gol, mano? Vai ser muita bola, cara E eu sou muito bom Tá, eu não sei disso não, defumado Você é meu ruizão, tá? Calma aí, calma aí Que você é bom Olha aqui, ó Vamos deixar ele pegar no gol e a gente faz um teste Se ele ser bom mesmo, a gente dá uma chance Se ele não ser bom, a gente tenta descobrir de onde ele veio Aonde tá o Smile e quem hackeou todos os canais Inclusive do Shinglau Vamos tentar tirar a máscara dele Você já quer demais ficar encostando no monstro Vamos tentar chamar, vem cá Beleza, a gente vai te dar uma chance Exatamente, a gente vai te dar uma chance, Sete Mas você não vai tentar ficar assustando a gente aqui Não pode usar superpoderes nenhum Porque o Niquinho também tem superpoderes Mostra aí pra ele, Niquinho Tá vendo? A gente não usa superpoderes A gente é da Lia Mania A gente pode te dar uma oportunidade de você pegar no gol Se você ser bom, você vai te responder algumas perguntinhas pra gente Você topa? Eu topo Vocês vão se arrepender Então, beleza Vai lá pro gol lá Nada de aprontar, beleza? É, dá medo essa parada Vamos nessa Vou te amassar Só mandar Eu vou te amassar Niquinho, você já sabe o que fazer Um, dois, três Mete bomba no Sete Calma, ele pode estar fingindo também Vamos ver como que ele vai pegar É a sua vez, grandão Eu tô se aquecendo, moleque Quem perder para pagar a Esferra? Isso aí Você vai ser a Esferra Eu vou te comer Ih, lá ele Lá ele mil vezes Vai lá defumado Você sabe o que fazer Já explode esse Sete Que isso? Coisa mais fácil É, Sete Parece que os moleques estão te amassando Você não é tão bom assim não, hein? Lá no meu mundo Eu sou o melhor No seu mundo? Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma treinadinha E eu vou te ajudar Vem comigo O Sete está ali Eu falei pra ele que vou dar uma treinada nele O que você acha que a gente deve fazer? Você acha que ele faz essas escadas deitadas? Ou ele pode fazer o cone e os pratos? O que vocês acham? Eu acho que ele tem que fazer tudo Eu também acho, cara Tá, vamos fazer o seguinte Arruma os cones Eu vou chamar ele E vou fazer ele fazer a escada primeiro Sete, a gente já definiu o que você vai fazer Você vai chegar aqui E vai fazer a escada todinha Depois você vai passar pros cones E depois eu dou um treinamento De chute ao gol pra você Tenho certeza que você vai conseguir Tirar um x1 com o smile Vai, vai Você vai ficar muito bom Vai, Sete Uma torcida pro Sete aí, por favor Vai, vai, vai Vai, vai, vai Um, dois, três, quatro, cinco, seis Yes Passou nos cones Que isso? Olha o Sete Ele se acha que é bom Ele acha que é bom Que que é isso? Acabou de quebrar o cone Defumado, você vai lá pro gol Você vai pegar no gol agora O defumado já tá no gol Esses cones estão posicionados Niquinho O Sete precisa passar pelos cones Você vai tocar a bola pra ele Pra ele chutar direto no gol Se ele conseguir fazer esse exercício A gente dá uma chance pra ele Beleza, deixa comigo Autoriza o árbitro, vamos ver Olha o Sete tá passando nos cones Meu Deus do céu O Sete é mais travado que minha vó Ele passou O Niquinho passou Vamos ver se ele vai bater pro gol Nada vai passar Pelo menos no futebol Você tá perdendo Agora ele ficou bravo Calma aquela brisa, a gente só tá zoando Levanta aí, mussarela Vem cá Calma, levanta Olha só Vamos fazer mais uma Se você conseguir bater um gol Fazer pelo menos um gol A gente dá uma oportunidade Mas a gente não vai fazer nos cones mais Agora a gente vai mudar E vamos para os pratos Esse é o final do sete Esse é o final Vai ter que passar por aqui Passar pelo corredor de pratos E depois fazer zigue-zague Em todos os cones Se você passar por isso Você tem que se esforçar E amassar Porque os moleque Tão zoando com você, Sete Zoando comigo? Então você vai ouvir Usa todos os seus poderes, Sete Autoriza o árbitro Sete vai fazer o zigue-zague Fazendo o zigue-zague pelos pratos Vamos, Sete Você vai conseguir Você vai entrar pra Alemania Ele vai pular Meu Deus do céu Você conseguiu Ai, mamãe, me amassou Ai, ia deixar de lado Cadê ele? Ele fugiu Eu ia fazer uns perguntas pra ele Cadê ele? Ele fugiu Tá de brincadeira Ah, cara Eu acho que ele voltou lá pra casa Chegamos em casa aqui Depois do futebol Niquinho chegou da escola agora E a gente tá tentando entender O que foi que aconteceu hoje Como vocês viram A gente tava jogando com o Sete E a gente também falou Que o Ismael tava jogando FIFA E inclusive A gente chegou em casa aqui Pra você que vai entrar Na poliomania Eu vou dar o GIFT Card Eu vou dar o GIFT Card pra você Vai tá aqui Vai ajudar a gente Derrubar o Sete Pro Ismael ficar em paz E a gente também ficar em paz Do Bad Verdade Só que agora A gente pensou Que você pode assistir O primeiro vídeo do canal Pra você entender Como que o Ismael Veio para aqui Tá vendo essa thumbzinha aqui Ó, o Niquinho dormindo aqui Ó, o Ismael apareceu Esse é o primeiro vídeo do Ismael Tá com 114 mil Eu vou colocar ele agora Então, editor Se inscreve no canal agora E bora pro vídeo Pra galera entender Gente, eu preciso falar com o Niquinho Niquinho Niquinho, eu preciso falar com você Que é? Tô trabalhando no meu jogo Que que é? Quando eu mostrar pra você Você vai ficar louco na cabeça Senta aí Olha isso aqui, ó Deixa eu colocar aqui Pelo YouTube É melhor Não, pelo YouTube não Eu vou mandar pelo celular Eu vou mostrar pra você Você vai ficar doido Olha só Toda hora que eu entro no meu canal Olha o que acontece Se liga Parabéns Finalmente Assiste tudo Parece que vocês conseguiram Eu implorei Pro Xinglau Não me deixa ir O que é Xinglau? Não sei Não sei quem é Mas vocês continuaram me irritando Vocês continuaram se inscrevendo nesse canal Eu tentei avisar Eu tentei avisar O que é isso? 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 o que que é isso cara é isso que tá acontecendo toda vez que eu entro no meu canal isso acontece eu não sei eu preciso saber agora você tem ideia quem é eu não sei quem é quem que é xing lau por exemplo com outro menino verde calma aí calma aí calma aí a gente sabe quem é já explica para mim quem que é xing lau porque a menina fica no minecraft no minecraft tá riquinho vem cá vem cá no meu computador eu tava coisando aqui vamos fazer uma pesquisa aqui o que é isso ele hackeou meu computador calma aí calma aí calma quem é ismaio 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 nome smile tá que é sorriso inglês powers um canal chamado powers smile é bom ele está nos ajudando calma aí cara que tá pegando riquinho você tá sabendo alguma coisa disso é você que tá aprontando isso é você é impossível powers eu não conheço esse canal mas ele tem três milhões de inscritos cara então assim o cara é gigante vamos ver vamos ver calma olha aqui ó a mesma imagem que tá no meu computador foi você que colocou essa imagem aqui você tá me trolando você tá me trolando fala eu nem sabia que esse cara existia como que essa imagem veio para aqui o meu computador tá todo zoado calma aí calma aí olha isso aqui ó calma 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 aí me explica o que que tá acontecendo eu vou falar com meu amigo mano calma aí acabei de entrar no canal do biel valadares e o ismaio invadiu o canal dele também eu acho que o smile tá querendo invadir o canal de todo mundo eu vou falar com ele vou perguntar agora se ele realmente o canal dele foi hackeado pelo ismaio verdade deixa eu ver isso aqui eu vou chamar já já que fica aqui já vem aqui no computador deixa eu te mostrar uma coisa importante você é muito importante para você me falar aqui se é isso mesmo que tá acontecendo não vem com a corre bem logo fecha a porta fecha a porta vem aqui vem aqui rapidinho jade esse carinha aqui é o xing lao é ele tá e esse aqui ó esse quem é esse você sabe você não sabe olha isso aqui esse já cara ela tá com medo para 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 vem cá vem cá meu amor dá um abraço vem cá calma vem cá tudo bem passou a gente vai descobrir quem é olha aqui não precisa ficar com medo tá bom bate aqui bate aqui tá tudo certo você me ajudou muito tá bom vai lá vai 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 o nome dele xing lao tá bom se a gente entrar aqui no canal dele por exemplo tem o instagram dele deixa eu ver o instagram dele power xing lao acham eu vou chamar ele cara eu vou chamar ele eu vou chamar ele aqui que eu falo é beleza xing lao eu sou liama roxa sou youtuber também que tenho mais de 3 milhões de inscritos deixa eu te falar uma coisa é eu do nada entrei no meu computador e apareceu um smile e aí eu entrei no seu canal e aparentemente esse smile é um como se fosse o seu inimigo do seu canal igual eu tenho 7 aqui no meu canal eu quero saber como é que faz para para parar para eles sei lá para tirar eles do meu canal e tirar eles do meu computador tem algum jeito tá então beleza xing lao eu sou liama roxa sou youtuber também que tem mais de 3 milhões de inscritos mano agora nem o xing lao tem mais controle das redes sociais dele é só o smile que controla gente eu não sei se vocês assistem o bauer se você assiste liama roxa se você assiste o biel só me fala uma coisa como eu faço para recuperar o meu canal e não deixar esse cara mais aqui é sério nikinho tá em choque olha aqui ó e olha isso ele o cara nem tem mais controle do canal dele é tudo esses maio tá controlando pai porque que a gente não vai lá no 7 ver se ele tem alguma coisa a ver com esses maio você tem razão o 7 mora no soto da nossa casa faz até tempo que a gente não fala com ele bora lá agora vambora vamos chegar lá bem de fininho porque o 7 ele é muito perigoso não fala o nome do 7 essa aqui é a porta do portal é só a gente entrar ali no mundo 7 vai tá aqui mas é assim que funciona ó então sentar no portal primeiro você fecha essa bem fechada agora a gente passa pra lá em 3 2 1 vai fecha aíentes e eu tô sentindo fugiu essa isso quer dizer que a gente passou vai voltar Tá muito frio! Galera, depois você viu o vídeo que a gente fez com o Crazy, ele veio aqui, ele cagou de medo! É, caiu sim! Vai, vai! A porta tá aberta! Faz muito tempo que eu não vi essa porta aberta! Eu também! Vai! Calma, calma! Calma, calma, calma! Vem, vem, vem! Vem pra cá! 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 Se apagou! Calma! Calma! Vem pro Hearst Hill! Sai, taquecou! Essa porta aqui Tá trancada! Munquinho! A porta arrancou! Calma! Munquinho! Cadê? Calma, 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 calma! Esse aqui é o teto do prédio! Aqui não tem como sair, vai sair no teto do prédio, aqui é perigoso, é casa de marco, não pode. Vamos sair daqui. Galera, calma. Vai lá vigiar, vai lá vigiar. Calma, calma. Viu? Não, não abriu ainda. O set não tá aqui. Sete! Não me chama ele. Não sei. Deixa eu apagar. Vai, vai lá. Devagar. De duas, uma. Ou o set não tá aqui, ou a gente entrou errado no portal. Galera, eu não faço ideia. Parece que vocês conseguiram. Vamos sair daqui. Espera. Calma. A gente entrou no portal errado aqui. Tá bom. A gente entrou no portal errado aqui. Um, dois, três. Eu implorei. Eu implorei. Três. Vai. Não abri. Espera. Um, dois, três. É isso. Vamos lá. Caraca. Agora eu fiquei em choque. Vai, 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 vai. Como que o Ismael... Oi? Eu não sei. Será que ela quer falar? Pode mostrar aqui o Xinglau daqui. Você vai mostrar quem é o Xinglau? Deixa eu mostrar. É esse daqui com roupa amarela. Esse é o Xinglau? Uhum. E quem é o Ismael? Quem é o Ismael? Você não sabe? Da nossa casa. Amigo do set? Isso é muito estranho. Já. Pessoal, eu vou finalizar o vídeo agora. Comenta aí o que você tá achando. Comenta aí se você sabe como tirar o Ismael daqui. A Jade tem muita informação. Não sei se ela sonhou. Eu vou perguntar pra ela. E a gente vem. Calma, calma, calma. Rapidinho. Deixa like pra parte 2. Pra gente ver se a gente faz outro vídeo desse. Espero que o meu canal volte ao normal. Voltaram porque eu preciso mostrar uma coisa. Tá. A gente voltou porque a Jade quer mostrar um negócio. Vai, Jade. Ó. Então vem esse vídeo aqui. Ó. Certo. Esse vídeo aqui. Esse aqui é o Xinglau. Esse é o amigo dele. Tá. E o Ismael. Tá vendo? Esse aqui. Esse não é o set. Esse é o Ismael. E o Ismael. Ela falou que ele é amigo do set. Agora a gente não sabe mais de nada. É. É. O que é?